Atenção. Atenção. Atenção! Eu nunca vou conseguir a presença! Eu nunca entendo a presença. Atrapalhe-se. O que é isso? Um alívio foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Você foi derrotado a inimigo! Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Todos! Puxa-me! Rally! Eu preciso de backup. Eu sempre encontro meu gol. Um inimigo foi derrotado. Rally! Vai, filho. Vai, filho. Comprar a briga. Agora ela foi pra parte do Heiser. Deu uma peste. Vai, vai. Avança. Acknowledge. Descobar. Descobar. Quase que da si robo resolver. A continuidade jogou muito agora me acompanhando nesse vídeo. Se você estiver sozinho, ele poderia avançar em cima de mim, porque é brava, velho. Porra! Os inimigos estão perdidos. Seu time tem destruído uma torre. Um atleta de clarin. Porra! Os inimigos estão perdidos. Focuse nas torres. Ultima! Eu nunca perco um golpe. Seu torre foi destruído. Raleio! Um, dois, três, quatro. Ah, não deu certo. Eu pensei que ele seria o T-Planet. Tá armado ali pra poder roubar, tá ligado? Mas, um, dois quiser искro ficar... Um, dois, três, quatro. Ok. Bom, dois, quatro, três, quatro. Ataque! 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 Eu nunca esqueci de encontrar uma espada. Sempre encontro minha marca. Ataque! 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 Seu equipe destruiu a torre. Isso é uma habilidade. Retretem-se! A Onslaut precisa de um golpe. A Onslaut! A Onslaut! Raleigh, porra! A Onslaut foi destruída e a gente tem um golpe. Não foi aberto! Não foi aberto, parceiro. Falava minha à toa. Tomara que tenha alguma coisa na via dele aqui. Não tem. Criança! Você tem destruído a Onslaut! Uma arma que ela não pode existir. E se eu tiver que cair, você está em umeiro. Se estiver em um pão, você vai melhorar a torre. Se estiver em um pão, você vai conseguir salvar a torre. Se estiver em um pão, você pode desistir. Você está em um pão pra receber o inimigo. Não tem nenhum que derrotar. Eu vou esquecer de entender. Assim, você vai receber o inimigo. Eu vou conseguir esse inimigo. O arco está afastado. Ralli, ataca o arco escuro! Sem dúvida da torre. A torre do cair. A torre da torre. A torre do cavalo. A torre do cavalo. A torre do cavalo. A torre do cavalo. Eu vou lá porque tem meu blue, já aproveito e pusei curar sem querer, era pra dar o voltar, né, mano? Nem precisava. Na corte vai levar lá, hein? Levar não porque eu chego. Ih, a Baldun chegando pra salvar, mano. Ih, a Baldun chegou bem na hora, cara. Meu fim tá muito alto nessa partida, velho. Seu tabu já foi destruído. Pronto, com a mini arma. Deixe-me acelerar a linha de linha. Pronto, agora aqui é só trabalhar a vantagem, velho. Aquele blue ali eu gosto muito. Eu sempre encontro meu trabalho. Eu sempre encontro meu trabalho. O dano vai ser solado ali, cara. O cara era para ir no demo. Eu sempre encontro meu trabalho. 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 Pronto, matamos um homem Estou vendo a pressão deles ali Vou só pegar aqui a joia E vou avançar por aqui Cuidado, Raiz Uma dessas daí dói Aqui está safe Caramba, que pressão, mano E a Arun colada comigo Ah! Vamos, estou indo pelo meu caminho Ah! A Tristão! Não se preocupe a ser derrotado. Não se preocupe a ser derrotado. Não se preocupe a ser derrotado. Um alívio está tentando derrotar. E o que é que eu quero dizer? Não se preocupe a ser derrotado. Não se preocupe a ser derrotado. Mas é que eu quero dizer que você... Eu quero dizer que você... Achei só o milagre. O milagre aconteceu! Eu vou por cima, vou por cima. Eles vão passar a mídia e eu vou passar aqui em cima. Não, aqui, aqui, aqui. eu vou soltar o duck aqui meu parceiro não me tira cara não morri eu morri eu morri não caramba cara eu não esmitei não usei útil eu achei que só um ataque básico ia matar ele vai só que o cara tava com sustentável como eu porra é essa furia de hércules claro né jeff furia de hércules ele tava por isso que ele não morria porra eu morri no final foi sacanagem quer dizer não sabe se é o final ainda mas sei de uma coisa tá safe mano isso tá safe cara que as tropas já estão tudo avançada é nosso jogo vencemos 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 o mvp da iri cara porra ele tava destruindo nem vi cara tava destruindo assim mvp da iri vitória 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 se fosse nada não era mais ali mas não vale pra descer mano na real ali era só usar um smite então a útil tá ligado não usei nenhum dos dois velho eu tava querendo guardar a útil pra até o anas na minha cabeça vou guardar a útil pra até o anas morri por causa disso tá ligado mas foi vitória nice e fiquei em segundo lugar eu acredito talvez em terceiro porque a arum jogou muito bem cara não pode ter ganho aí o segundo lugar talvez em ou pode ter se pegado primeiro não vi quantas existências ela teve é isso aí eu fiquei em terceiro lugar cara como imaginei eu fiquei em terceiro fiquei em terceiro realmente fiquei em terceiro lugar cara a iri ficou em primeiro como esperado em segundo acho que ficou a arum cara vamos saber isso agora deixa eu ver quem ficou em segundo segundo lugar foi a arum como imaginado 10.9 arum foi mvp o omar e o darcy foram carregados é realmente a pontuação deles como foram foi baixo 3.8 o nosso darcy ficou 1.7 e o omar 1.6 com 5 assistências a um outro com 6 assistências realmente carregados é isso aí nós ninguém mano gomes não vou jogar solo mano valeu tá aí galera mas esse game vitória build e é isso aí papai mas e e e e